Tudo que vier pode ser bem-vindo pra você É só abrir os olhos e pegar O que se quer se deixa querer Deixe estar cada coisa em seu afão De virar luz Quando vai ficando de manhã O orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu Pode ser cantado por você Ser cantado por você Eu nasci em Ipanema Um apartamento que tinha um quintal grande Pra mim era grande Se eu for lá hoje em dia talvez não seja tão grande Mas aí tinha um galpão no final Que a gente tinha um som lá numa vitrola Na época e tal E eu pequeno Minha mãe toca piano E ela lê música Ela estudou Não foi uma pianista profissional Mas ela Música clássica Erudita Ela tocava o dia inteiro Às tardes todas Ela ficava tocando Chopin Beethoven Tchaikovsky E eu me lembro que eu pequeno Devia ter, sei lá Oito, nove anos Eles tinham uma banda Que era bem a época da Bossa Nova Começando a rolar no Rio de Janeiro Um trio de jazz Bossa Nova Que era meu primo Cláudio Tocando contrabaixo Um amigo nosso Tocando Amigo deles Porque eu era muito pequeno Tocando piano E o meu irmão Sérgio Tocava a bateria Então tinha esse clima Música rolava lá em casa muito Então eu tinha uns amigos Rick, Neko A gente estudava junto No colégio São Fernando Fizemos uma banda E essa banda Era uma banda assim Bem rock and roll Então quer dizer A gente só tocava Beatles Stones The Who, Kings Era o nosso repertório E eles precisavam do baixista Na época Eu fui tocar baixo Porque era o único instrumento Que faltava Pra que ficar Mais Pra onde ir Todo lugar Tem o céu Aqui Se a gente vai E vem Se a gente nem Sabe onde está Está bem Está bem Aqui Foi aí que mudou o som Do Nosso Boiânio Que o João falou Você tinha que partir Uma coisa Brasil Pensar no Brasil E a gente escutava muito Luiz Gonzaga Jacó do Bandolim Foi aí que Começou uma coisa mais Assim de Bandolim Um regional Apareceu um regional Da vida do Nosso Boiânio Que era Eu que tocava Violão de Sete Cordas O Pepe o Bandolim Cavaquinho Violão de Sete Cordas O Jorginho Também tocava Cavaquinha Surdo Pandeiro Sabe Virou essa mistura Então Foi uma mistura maravilhosa Que ao mesmo tempo Tinha um lado Rock and Roll De Hendrix Sabe Que era O Power Tree Que era baixo Guitarra E batera Eu, Jorginho E Pepe Tinha esse lado Também do regional Então essa mistura Foi uma mistura Que aconteceu Assim magicamente Mais se fala em cantar Mais se espalha a música Mais desce o que do céu nos cresce Mais a gente dá a mão Mais se toca o coração Mais sobe do chão Nossa união Faço violão Meu bastão Meu bastão Voador Vou até onde der Vou e vou Onde ninguém Chegaria a pé Pouco depois Que eu tinha minhas músicas Mas eu não tinha Quem fizesse letra Aí quando eu comecei A tocar com a Marisa Tive mais contato Com Arnaldo Antunes Sabe Arnaldo uma pessoa maravilhosa Eu considero ele assim Um dos maiores poetas Contemporâneos E o Arnaldo Eu timidamente Fiz três músicas Mandei pra ele assim Meio sem graça Ele não gravei Voz e violão O que eu sinto É aquela coisa Que você falou A gente tá tocando Um violão assim De repente você vira Uma coisa só Você e o violão E a música Alguém pode passar Te fazer uma pergunta Você nem responder Porque você tá dentro De um ciclo ali Você e o violão Esse momento É que eu acho maravilhoso O que é compor? Aquela coisa que começa De uma brincadeirinha Uma nadu Três notinhas Um caminhozinho Que você descobre No violão Uns acordes Também que você E de repente É um trabalho também Que você tem que Às vezes ficar ali em cima E procurar E consertar Quanto mais você Trabalha aquilo Mais você há Conceda-me o direito De cantar com você Menino Deus Obrigado por ter vindo Foi que vai ser uma honra Valeu Meu caminho é vermelho É chão e céu Meu caminho é meu Pois eu sou teu Teu corpo é todo perto Tudo dá sempre certo Rei, rainha, linha e lei E teu Com felicidade Obrigado, Paulinho